Oi, pessoal! Vamos contar com a Bel? Vamos! Está pronta para mais uma jogada, Bel? Estou sim, moço! Então, atenção! O relógio vai girar e a Bel vai procurar e contar seis telefones! Telefones? Será que tem telefone aqui? Melhor eu mergulhar! Ah! Achei um telefone, moço! Muito bem, Bel! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Mais um telefone, moço! Um momentinho! Outro telefone! Muito bem, Bel! Mas será que tem mais? Nós queremos seis telefones! Seis telefones, não é? Espere um pouco, moço! É o meu celular, sabe? Alô? Desculpe, Garibaldo! Não, eu não posso falar agora! Eu estou no meio de um jogo procurando telefones! 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 Ei! Ah! Moço! É um telefone! Quatro! Mas nós queremos seis, Bel! Seis telefones! E o tempo está passando! O relógio do jogo não para! Vou mergulhar! Não achei um telefone! Ah! Ah! Moço! Ah! Tem um telefone grandão bem ali! Ah! Mas eu preciso de seis! Lá vou eu! Bel! Onde quer que você esteja é melhor se apressar porque o tempo vai acabar! Infelizmente, seu tempo acabou, Bel! Por favor! O senhor poderia falar de novo o que o senhor falou? Só que dentro da latinha? Pegue aí! Peguei uma latinha, Bel! O tempo acabou e você não encontrou seis telefones! Alô! O senhor está me ouvindo com esse telefone de latinha? Telefone de latinha? Você está certa, Bel! Um, dois, três, quatro, cinco e seis! Dessa vez você me surpreendeu, Bel! E vai ganhar o nosso maravilhoso prêmio! Seis beijocas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis beijocas!